No vídeo de hoje eu vou explorar aqui um assunto que é a luz volumétrica usando o Eevee, de forma prática e simples e com a versão 3.01. Mas vocês podem me acompanhar em qualquer versão aí para entenderem como fazer esse efeito. Eu criei um cenário aqui onde eu botei um plano, uma esfera e um cubo e esse cenário vocês podem ver que eu tirei o objeto lâmpada. Ela não está aqui na Outline. Se eu entrar com esse cenário no modo renderizado, vocês vão ver que essa cena aqui não tem um objeto de luz. Então para adicionar uma nova lâmpada eu vou vir aqui em Add ou em Light e vou escolher a lâmpada Spot. Ela cria um objeto, eu vou trazer essa lâmpada aqui para cima e essa lâmpada vocês vão perceber que eu não estou conseguindo enxergar o que está aqui embaixo. Isso por quê? Porque se eu com ela selecionada vier na barra de propriedades, vou perceber que existe aqui um objeto com forma de uma lâmpada, que é o Object Data. Selecionando ele, observe que o poder de luz que ela está usando aqui é de 10 watts. Vamos dar uma força para essa lâmpada. Nesse exemplo, vamos deixá-la aqui em 1000. Agora vocês começam a ver uma luminância aqui na cena. E agora eu posso fazer a abertura dessa lâmpada sobre o cenário. De que forma? Eu posso usar essa setinha aqui amarela, encostando o cursor do mouse. Pressionando o botão esquerdo, eu direciono a lâmpada para um ou para outro objeto, se eu quiser. Mas posso também encostar o cursor nessa setinha azul, empurrar para cima para fechar a abertura, ou empurrar para baixo para dar mais abertura. Esse mesmo tipo de ajuste que vocês estão vendo aqui, ele pode ser feito nas propriedades da lâmpada. Aqui em Size, eu posso fazer o mesmo tipo de fator lá, daquela setinha azul. Eu posso abrir ou fechar a abertura. Mas eu quero posicionar essa lâmpada aqui. Inicialmente, eu vou deixar ela dando maior foco aqui para a esfera. Vou fechar um pouco, empurrando para cima. Pelo botãozinho amarelo, eu posso apontar para o cubo ou para a esfera aqui na cena. Se vocês olharem aqui, nesse modo que vocês estão vendo, existe a possibilidade de nós ativarmos um recurso pela Via Port Display no Spot Shape, que é o Show Cone. Notem que há um halo de luz aqui, como se fosse uma névoa, ou as partículas de luz incididas sobre o cenário. Isso nós vamos chamar de luz volumétrica. Mas se renderizarmos a cena, vejam que essa forma aí, cônica, não vai aparecer, a não ser o facho de luz referente à abertura da lâmpada sobre a superfície. Então, como é que eu faço aqui, para poder gerar um efeito, de eu poder fazer um tipo de luz volumétrica, com esse facho que vocês estão vendo, usando o modo renderizado. Então, nós vamos fechar o Showcase aqui, para não atrapalhar. Eu vou usar o Scroll para diminuir, e vou empurrar essa janela para cima. Vou usar o Scroll para aproximar aqui em cima. E nós vamos, pessoal, mudar esse painel de baixo para o Painel Shader Editor. Para eu ver o Node que está aplicado no Word, que é o ambiente, eu vou vir aqui, na opção Color, eu vou diminuir um pouquinho esse fator aqui, para escurecer um pouquinho mais a cena, e dar mais ênfase. Aqui eu vou arrastar para poder ver a lâmpada também, onde eu vou poder movimentar pela setinha azul ou amarela. E vou, na opção aqui, que aparece no canto esquerdo superior do painel Shader Editor, existe uma janelinha onde eu tenho uma indicação do modo objeto. Então, nós vamos alterá-lo para o modo Word. Vai surgir aqui, o Background, que é o material que está aplicado ao mundo. Gente, eu vou excluir esse Background, e vou adicionar na cena, um shader do tipo Volume Scaler. Não sei em inglês, tá, pessoal? Vou ligar o volume dele, com o volume da saída. E aqui vocês vão notar, ó, que a lâmpada deixou de iluminar. Para poder fazer o efeito da luminância que eu quero, eu vou em densidade, clicar, e vou usar um fator baixo, ponto 1. Vocês começam a ter o efeito da luz aqui, ó, aparecendo, e nós vamos aproveitar para dar uma intensidade maior nesse facho. Mas, para isso, nós precisamos selecionar a lâmpada e dar uma força maior para ela. Vamos usar aqui, por exemplo, 10.000 watts. Vejam que eu já tenho um facho de iluminância aqui, gerando o efeito volumétrico. Então, eu posso agora clicar em Cor e aplicar nela uma cor diferenciada, de acordo com o tipo de luz volumétrica que eu quero incidir sobre o cenário. Vou deixá-la dessa forma aqui. Se a gente quiser renderizar, a gente pode dar até mais força aqui, tá, pessoal? Podemos usar aqui 20.000. Agora, se eu der um render da cena, observe que eu tenho a luminância do nosso efeito volumétrico sobre a esfera. Nós vamos olhar pela câmera. Eu vou trazer essa janela para baixo e vou fazer o seguinte, voltar para a timeline, porque eu vou gerar uma animação desse efeito acontecendo aqui na área. Vou arrastar a cena um pouco mais para baixo, para eu poder ver a lâmpada. E nós vamos criar uma animação nessa lâmpada, fazendo com que ela ande desse objeto para o outro objeto. Então, aqui no frame 1, eu vou manter a lâmpada nessa posição. Eu vou selecionar o objeto luz. Aqui, eu vou usar a tecla I. No frame 1, eu vou usar uma chave Location Rotation. Vou até o frame 130 e vou fazer uma rotação usando a tecla R na direção do objeto cúbico. Aqui, com o cursor na área, vou usar a tecla I. Location Rotation. Agora, vou para o frame 250, vou fazer uma rotação usando a tecla R, direcionar nos dois objetos, tecla I, Location Rotation. Então, eu fiz, olha, a seguinte animação. A lâmpada vai se movimentar, apontar para o objeto cúbico e vai apontar agora para os dois objetos. Eu posso fazer a animação da abertura no cenário? Posso. Então, exemplo. Aqui, o Size em Spot Shape, perceba que eu tenho um pontinho aqui que está à direita da caixa de valores. É aqui que eu vou animar. Então, eu vou clicar a primeira animação com essa abertura aqui. Vou dar a animação que eu tinha feito. Vou manter nessa condição, ainda clicando aqui, a segunda chave e vou deixar ela apontar para os dois objetos. Só que aqui, eu quero que ela abra um pouco mais esse facho de luz. Então, eu aumento esse valor aqui, para que a luz faça esse movimento e crio o terceiro ponto de animação. Agora, se eu der um player, vocês vão ver simplesmente a lâmpada se movimentando, aponta para o cubo, aponta para os dois objetos e começa a abrir a luminância dela sobre o cenário. Posso renderizar isso, Luciano? Posso. Como que eu faço? Eu venho no Render, vou definir o IV, vou deixar aqui uma renderização com a qualidade melhor, vou deixar em 32. Vou usar o Ambiente Occlusion e vou vir aqui na opção Color Management e vou mudar o View Transform para o modo Standard, para dar uma coloração melhor aí no cenário. Se eu quiser mudar o Feixe de Luz aqui, eu seleciono o Word, vou em Volume, veja que ele está usando aqui uma coloração, mas eu posso ir também na lâmpada e aqui na lâmpada eu posso alterar para a cor que eu desejar, dando mais ou menor intensidade. Vou deixá-lo aqui nesse azulzinho claro, chegado um pouco mais para o branco. Pronto, agora para o renderizar, eu vou usar aqui a saída, defino a resolução que eu quero, geralmente eu uso 1280x720 para fazer os experimentos e um percentual de 50, porque aí ele faz uma telinha pequena, que é a metade dessa resolução que ele vai fazer e de forma mais rápida. Como é experimento, para mim vale, tá? Aqui em Output eu vou definir o nome, vou colocar aqui cena volumétrica e mais embaixo em File Format eu vou definir qual é o tipo de vídeo que eu quero produzir. Como eu quero um vídeo que não tem som, eu vou usar aqui o AVI JPEG. Embaixo eu vou marcar o RGB e em Quality eu vou deixar com 100%. Agora, antes de renderizar, eu vou salvar o meu projeto, venho aqui em File, Save, vou dar o nome aqui de Volumetria para o projeto, não tem nada a ver com a animação, tá pessoal? Porque se der um bug, eu não perco o que eu já fiz. Salvando, agora eu posso renderizar o meu projeto aqui de luz volumétrica. Então, eu venho aqui em Render, na parte superior, mais embaixo eu vou clicar em Render Animation. Eu posso usar o atalho CTRL mais a tecla F12 para gerar o Render Animation. Ele começa a fazer o quadro a quadro, eu vou deixar concluir e quando chegar no fim eu mostro a vocês como ficou. Voltando à animação, perceba que eu já estou chegando aqui nos últimos frames. Chegou no último frame, agora para eu ver como ficou a animação, é só eu clicar aqui em Render e clicar em Vio Animation. Ou então, vocês podem ir lá na pasta onde vocês salvaram, animação e executa. Está aqui, olha. Aí é a nossa animação da luz volumétrica animada aí junto à nossa cena. Vocês podem usar esse experimento para fazer uma diversidade de situações junto ao projeto de vocês. Bom proveito e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí